Oito deste mês, compre os produtos da P&G Apaciente Downing, Mach 3, Naturela, Duracell, Colestom E todas as marcas premiadas da P&G Faça o cadastro no site, não fique fora dessa Olha o avião aí, gente! Natal é sempre um arco de espécie De fé, esperança É tempo de recupar o espírito E fazer com o caminho que vai chegar Estou batendo foto, não, Mach 3 Estou olhando aqui, só Mano, é teu fico Pai, você merece que está bem Pai, você merece que está bem Viu? Está ali, olha Dá para ali Vai dar para fora, meu amor Vem aí, meu Vem aí, vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Ele passou direto 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 Ele passou pelo sol Aqui é lindo Corre, corre E aí agora Aê Suja, né que tá suja Aê que tá suja Corre aqui A você fazer Suja, bosta 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 Legal Bosta Eu sou porco não Qual o porquinho, porquinho Cadê o porquinho Porquinho, tu é doido Porquinho Faz porquinho, porquinho Foi porquinho Ele não sabe fazer não Achei Porquinho Cadê o porquinho Pelo O, não tem para Vamos lá, vamos lá, vamos lá.